Foi realizado nesta manhã em Francisco Beltrão a cerimônia de inauguração do prédio da Casa da Mulher Brasileira, a primeira a ser implantada no sudoeste do Paraná. O local deve funcionar como mais uma ferramenta no combate à violência contra a mulher. No espaço, as mulheres serão incentivadas a participar dos cursos para alcançar autonomia financeira. Importante passo na independência econômica das mulheres, já que muitas dependem financeiramente do agressor. O projeto foi viabilizado por meio da parceria da Prefeitura de Beltrão com o governo federal, através do Ministério das Mulheres. É um grande instrumento que passa a compor a rede de proteção às mulheres vítimas de violência, principalmente por ser um equipamento agora do município. É a primeira iniciativa que a gente tem hoje para que as mulheres que são vítimas de violência possam se sentir cada vez mais seguras, protegidas, porque aqui vai ser uma referência, um centro de referência de apoio e proteção, para que a mulher possa de verdade romper o ciclo da violência, porque a gente sabe que muitas mulheres hoje não denunciam as violências que sofrem justamente por não se sentir seguras e protegidas. Equipamento importante, nós estamos muito felizes por inaugurar. Primeiro, isso demonstra o quanto nós priorizamos esse projeto, colocamos gás nele, colocamos foco para realmente poder entregar e agora começar o trabalho, principalmente voltado para essas mulheres vítimas de violência, seja de qualquer forma de violência, trabalho de acolhimento, de humanização, enfim, tudo aquilo que a sociedade brasileira precisa permanentemente estar vigilante, alerta, para que não ocorra mais. Para a instalação da Casa da Mulher Brasileira foi disponibilizado um aporte financeiro de 1,1 milhão de reais. 866 mil foi utilizado para a construção do prédio, de 162 metros quadrados. O restante, 234 mil, são para a aquisição do mobiliário. O novo espaço é comemorado pela segurança pública. A delegada da Mulher do município revela que sente uma maior segurança por parte das mulheres em denunciar os crimes de violência. Isso reflete no aumento no número de boletins de ocorrência, que se aproxima de 900 registros neste ano. Atualmente os números têm se mostrado cada vez maiores, a gente está numa evolução, numa crescente. No entanto, muitas das vezes a gente nota que as mulheres estão buscando mais auxílio do que buscavam há anos atrás. Então esse número também pode representar essa confiança das mulheres no trabalho que tem sido feito aqui em Francisco Beltrão. Nós já trabalhamos como Delegacia da Mulher em rede, com a rede de saúde, de proteção, assistencial, psicológica. E essa casa vem para unir esses serviços e trazer essa concentração de todos esses profissionais para otimizar e dar celeridade ainda mais a esse tipo de atendimento à mulher.